Seu Dássio era monstro lá no Paraná Paraná não, no Rio Grande do Sul Curitiba, não era? Não, Maringá e Soledade Ele passava a Serol Vai começar O Sérgio O Sérgio teve um infarto, logo é tu Eu não Rapaz Um treinador tão calmo, né? Eu posso morrer Vamos entrar Vamos entrar Hoje acho que só pela neta aí que tá difícil Maravilha, Paulinho Programa Celeiro de Crack E o Dibito vem chegando agora Mais energia na sua TV Trazendo tudo que você adora Informação com muito mais prazer Alô, bachada Vicentina Eu tenho história, tenho prioridade Um toque de descontração E o compromisso com a verdade Um toque de descontração E o compromisso com a verdade Se liga aí que já vai começar Quem é destaque aqui tem seu lugar Celeiro de Crack Futebol, paixão Entrevistando mais um campeão Celeiro de Crack Futebol, paixão Entrevistando mais um campeão Aqui tem opinião Programa Celeiro de Crack Olá, como vai amigo telespectador Da Baixada Vicentina Do Brasil e do Mundo Estamos começando o programa Celeiro de Crack Aqui na TV Unisantos Pra toda a Baixada Litoral Paulista E Válido Ribeira Lembrando que a TV Unisantos É canal 40.1 aberto E 12 o NET O 40 hoje Tá com probleminha aí Em função da chuva Acaba atrapalhando um pouco E por consequência Você pode vir na NET No Facebook E também no YouTube Aproveita o ensejo Vai lá e se inscreve no canal Celeiro de Crack Oficial Hoje eu vou contar com a presença Do Dácio Amarante O Guga Almeida E o nosso contratado Célio O Célio que é aquele que Simplesmente fez aquele gol Contra o São Paulo Que bateu na traga Entrou o Jorinda Foi lá pra querer tomar o gol dele Mas o gol foi do Célio O Barrador tava esperto ali E o juiz também Colocou o gol do Célio O Célio que é um craque Do Santos do passado Mas que também Brilhou no Palmeiras Ele vai comentar Obviamente O jogo Palmeiras e Santos Onde o Palmeiras Conquistou O tricampeonato Que ele o conquistava Desde a década de 30 O conquistou Com o nome palestratária E agora Com o nome de Sociedade Esportiva Palmeiras E vai brigar Com esse time que tem Tem a Crefisa Já teve a Parmalat Se o Palmeiras fosse Sociedade Esportiva Palmeiras Solamente Eu não sei se ele teria Todos os títulos assim Inmegavelmente Indubitavelmente Seria uma grande equipe E isso A gente Sabe disso Contudo Com a forcinha Do Apalmalat Do Leitinho E também da Crefisa E contrata Os melhores jogadores A melhor comissão E por consequência Eu não vou dizer O melhor técnico Eu não acho Que o português Eu não acho Que o português Entenda de futebol Com todo respeito O futebol português É a quinta divisão Aqui do futebol brasileiro Pelo amor de Deus Falar que português Entende de futebol Me dá os jogadores Que o Palmeiras tem Eu também entendo de futebol Quero ver o Abel Ferreira Ser técnico do Jabaquá Da portuguesa Santista Aliás Falar em portuguesa Santista Também Vamos comentar Mas amanhã O Bailão Que é o cara Que cobre A equipe da portuguesa Tem até uma matéria Com o Sérgio Guedes Que hoje Lamentavelmente Pela manhã Acabou tendo um infarto E a gente aí Obviamente Ele foi para a UTI Mas já está tranquilo A UTI Quando tem infarto Vai só de praxe Ele já está Com certeza Legal E vai voltar Tranquilamente Para os seus afazeres Normais Boa saúde Que você se recupere O mais rápido possível Porque o Sérgio Guedes Ele é Além de ser um baita Treinador Responsável O autor Intelectual Desse time Que quase chegou Infelizmente O Franco Que foi o melhor Toque-toque-bumba Uma categoria fenomenal Tanto como jogador técnico Que falta O Ailton Lira Era primeiro sem segundo Como dizia um grande amigo meu O seu Aloysio Que era palmeirense Ele falava Leão é primeiro sem segundo Era moleque Eu guardei isso na cabeça Primeiro sem segundo Isso implica dizer Que o resto Não serve para nada Mas vamos falar muito Do Santos Tem algumas celeuvas Tem algumas coisas Que foram polêmicas Durante a partida O Gustavo Gomes Deu na verdade Uma cotovelada Deveria ser expulso O lance do pênalti Eu vi várias e várias vezes É tanto polêmico Que metade diz que foi Metade diz que não foi Eu particularmente Com toda imparcialidade Não pelo fato De eu ser Torcedor do Santos Para mim não foi pênalti Para mim O garoto Henrique Foi espéu Foi malandro Foi malandriado Malandro é vagabundo Foi malandriado E acabou cavando O pênalti A favor do Palmeiras E ali Desestabilizou um pouco O Santos Mas o Santos Uma coisa é certa Lutou de igual Para igual Encarou o Palmeiras De igual para igual Porque a obrigação Era do Palmeiras Ser campeão O Santos Vem ali De três meses de trabalho E conseguiu chegar A ser vice campeão Se bem que vice Em último lugar Para mim também É a última coisa Serviço Para mim não serve Absolutamente nada Mas esperamos Que o Marcelo Terceira Junto com a comissão técnica Contrate pelo menos Os quatro A cinco jogadores Não para compor elenco Se for para compor elenco Deixa o que está É para vir E se titular Não é para o cara Chegar aqui E ficar Disputando posição Tem que ser Para ser titular Para disputar posição Vai ficar seis por meia dúzia Não vai chegar A lugar nenhum Pode chegar a lins Lugar em sete Não sabido Essa que é a pura verdade Isto posto Vamos começar aí Com o nosso Guga Almeida O homem que parece um viking Mas de viking Não tem nada Ele é tranquilo É do signo de peixe Pai de três filhos Um cara sossegado Um cara do bem Só tem cara de mal Mas de mal Ele não tem absolutamente nada Muita gente também Pensa que eu sou invocado Meu amigo Se você conversar Cinco minutos comigo Você só vai escutar Piada da minha boca Entendeu? Essa que é a grande verdade Que eu sou É brincalhão Quer não saber De esquentar a cabeça Com alguma coisa Eu já estou Eu já estou na idade da razão Eu e o Dássio Nós já estamos próximos de Jesus Aliás Diga-se de passagem Eu vou segurar A alça do caixão Do Dássio Quando eu estiver com 100 anos Se eu não aguentar Eu já chamo Pelo amor de Deus A segurar Para levar o Dássio Para a morada final Tá certo? Mas daqui a 100 anos Ele está com 73 Eu até chegar a 100 anos Já tenho 34 anos Vai me ver Para que eu Nosso amigo Dássio E eu também Se Deus quiser E o Dássio vai ver Se tem futebol lá no céu Se ele morrer na sexta Ele vai chegar no sábado Para mim E falar Tem E tu está convocado Para domingo Tenho certeza Que ele vai fazer isso comigo Aí meu caro Luga manda prazer Boa noite Boa noite Boa noite Paulinho Boa noite Sérgio Muito prazer Um prazer E uma honra estar contigo Aqui essa noite Seu Dássio também Um grande prazer Um privilégio De poder estar com vocês Brincadeiras à parte Dássio Que amigo Dássio Nós estamos aí Para falar Para falar Né? Estamos aí Para falar de bola Para falar do Santos Para falar do jogo de ontem É Uma mistura de sentimentos Né? Orgulho do time Que se levantou Em tão pouco tempo Né? Caímos para a Série B Em dezembro Em abril Disputamos a finalíssima Do Campeonato Paulista Um feito Muito bom Né? Para o time da Vila Belmino Mas infelizmente Viemos a perder Mas não da maneira Que se jogou Mas da maneira Que foi o jogo Né? Infelizmente É como disse O Pituca Hoje Numa entrevista Lá para a TNT Na premiação Agora há pouco Para a Federação Paulista O Pituca falou Hoje Hoje a gente tem que jogar Contra o time adversário Tem que jogar Contra o Juiz E tem que jogar Contra o VAR O VAR Que para mim É um instrumento É uma tecnologia Que veio para estragar O futebol Assim como Toda tecnologia Para mim Só serve para estragar O mundo da gente Né? O mundo está ficando chato Está ficando monótono Graças à tecnologia Mas vamos falar bastante Sobre esse jogo aí É como o Paulinho falou É uma celeuma Tem vários lances Duvidosos Infelizmente A tecnologia Está estragando o espetáculo Mas hoje A gente tem o Célio aí Que é um grande vencedor Aí pelo Santos Vai contar muita história boa Do tempo que o futebol Era gostoso de se ver Né, Célio? Com certeza É, a tecnologia Ela 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 Na medicina Ela veio para ajudar Né? Hoje Por exemplo Uma vesícula Tinha que abrir De ponta a ponta Hoje você faz Ali pela Pelo Pelo vídeo Laporoscopia É, esses negócios todos aí É, só deveriam inventar um negócio É, para fazer o exame de toque Pô, tem, 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 sim Para tudo De toque tem que secar a mão Isso é que eu não acho legal, né? Eles tinham que fazer E viu, Paulinho? Pode falar Só para pontuar Essa questão do VAR Eu escutei dizer Que tinham 16 pessoas Ontem na sala do VAR No Allianz Parque 16 pessoas Para dar palpite Em cima de um lance, cara É brincadeira, né, meu? Não, e o pior O pior é o seguinte O pior A gente não pode nunca Falar uma coisa Que não pode provar Não é verdade? Não, sim É igual fonte do jornalismo Eu não gosto de fonte Eu gosto do meu amigo Leonardo Fontes Que é um baita Jornalista Apresentador Com certeza Gente finíssima Estará Em grandes emissoras Já faz um belíssimo trabalho Eu fico orgulhoso dele Porque ele está Cada vez Brilhando mais E as pessoas Que trabalharam comigo Eu fico contente De vê-los brilhando Eu não gosto de fonte Mas parece Que eu assisti Pela TV Que já foi Do Paulo Machado de Carvalho Não preciso falar o nome, né? Então, é o seguinte Parece que Ao tempo do comentarista De árbitro Falar uma coisa Para o VAR se manifestar Já reparou? Vem as coincidências Das falas, né? A gente não pode Provar que pode ser Coincidência Mas parece que Tem que ter o aval Não só do VAR Porque eu vi Revi No lance do pênalti Eu simplesmente Não vi nada E gozado No lance do Gustavo Gomes Que deu Uma cotovelada Na cabeça Do Guilherme O VAR não chamou E deveria chamar Porque O lance Do jogo Contra a portuguesa Se não me falha a memória Olha O Otero foi expulso Assim, não foi? Não é verdade? Ficou gozado O vento que venta lá Não é o vento que venta cá Então A gente fica realmente Às vezes Com o ponto De interrogação E se você O Célio pode falar Daqui a pouco O quanto ele foi garfado Jogando pelo Santos E o quanto ele foi favorecido Jogando pelo Palmeiras E os times da capital Sempre tiveram privilégios Seja na Federação Paulista De Futebol Seja na antiga CBF Na antiga CBD E agora na CBF Sempre foi assim O Santos sempre foi Um time Que não Não teve privilégios Talvez Talvez Pela Pela esperteza Pela A sagacidade Do grande e modesto Roma Pai E do ativo Jorge Cury No tempo deles Ninguém passava O Santos para trás Porque o Atier Era deputado Modesto Roma Eles faziam aquele trabalho Seja na Federação Paulista De Futebol Ou na CBT Mas também o Santos Colocava 50% 60% dos jogadores Para disputar As Copas do Mundo Então tinha Esse privilégio Ninguém Garfava o Santos Mas Depois Infelizmente O Santos Infelizmente Sempre foi garfado Isso aí Não é chororô Não é nada disso Palmeiras Uma grande equipe Ninguém tira O mérito do Palmeiras Só que Tem esses detalhes Aí Teve esses detalhes Lamentavelmente Também o detalhe Do nosso amigo Felipe Jonathan Que corre com o breque De mão puxado Num chepo ali Era só Qualquer trouxa Jogando bola Não deixava o garoto passar Era só botar o corpo Na frente Vai ser burro Assim no título Um cara desse No meu time Não jogava mais Se eu estou jogando Na vaga Com erro Pede para Aquele negócio E vai embora Aperta a descarga E vai junto Isso não dá Para aceitar Um jogador profissional Que ainda fica De ladinho Vai e tampa Dá proteção Para o goleiro Porque o goleiro Vinha na bola É simples Como dois mais dois São quatro Fazer o que Tem que engolir Esses caras Eu fico vendo É o sério João Paulo Joani Lima Pepe Gilberto Costa Quando eu vejo Esses caras jogarem Falando Eles devem ficar Com muita raiva É coisa Para dar infarto O que eles fazem É coisa Para dar infarto E nós Torcedores Darça Manda um abraço O teu Good night Meu camarada Fala Boa noite Paulinho Boa noite Guga Boa noite Célio Seja bem-vindo Mais uma vez Célio É Infelizmente Nós comentamos Logo quando surgiu O VAC No programa Que ele veio Para Para ir Né E as pessoas Que estão lá Até hoje Até hoje Hoje que dia que é Dia 8 de abril De 2024 Não tem um Um Sequer Com capacidade Com personalidade De decidir De uma situação Que essa Esse pênalti dado Pelo VAR Pelo VAR É É inacreditável O Felipe Jonathan É um Carro de boi Cansado Não corre Parece que está puxando Uma carroça Uma canga No pescoço E puxando Uma carroça Era ele Abriu os braços Ali pronto O moleque não passava O João Paulo chegava Então Eu vi 500 vezes Não vi pênalti Aí Vai esse Bendito Juiz Quando Eu vi Eu vi O juiz Eu não vou Citar nome Mas todo mundo Sabe quem é Eu vi E ainda falei Para minha esposa Falei O Santos Vai perder Vai ser desgraça Aí o Santos Não ganhou Um jogo Até hoje Então se não empatou Com ele Perdeu Então O que acontece E outra coisa É aquilo que nós comentamos No programa passado Pelo amor de Deus Não bota Morelos Colocou Um tanque De guerra Cansado Né Foram buscar lá Não sei aonde Jogaram Botaram para jogar No Allianz Parque O que que ele fez Durante 40 minutos Falou no nome dele Duas ou três vezes E a gente vê ele Andando dentro De campo Pelo amor de Deus Então Eu 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 Para finalizar O meu destaque Não O Palmeiras Ele Não teve mérito De jogadas Ensaiada Para sair o gol Foi Em erro Do Var E erro Do Santos É E na verdade A única jogada Do Palmeiras É colocar a bola Dentro da grande área E o Santos Tomou o segundo gol Assim De novo Sempre Bom alçada Na área E o hábito Que você falou É esse aqui Capitou as três finais É então As três finais Do Palmeiras Do Palmeiras 2022 Contra o São Paulo Contra o Água Santa E agora com o Santos E coincidentemente Teve polêmica Né Teve polêmica Quando o São Paulo Lão O São Paulo também Tinha ganho o jogo De Acabou Tremendo lá No Allianz Parque Mas pelo menos O Santos Não tremeu O Santos Foi lá Jogou de igual Para igual O próprio Português Ali O Maravilha Gabriel Ferreira Ele já não veio Com gracinha De falar Que é Que é time De segunda divisão Porque Foi né O time Jogou de igual Para igual E se Saiu Com Do Guilherme Que era Só Se é o sério O sério dava Um topozinho Por baixo A bola entra Não é que é burro É o momento Que é fácil A gente falar A gente não está lá dentro Mas era ali Ali tinha que dar Não Mas ali tinha que dar Um tapinha por baixo Era o normal De qualquer jogador Com qualidade técnica Que não é o caso dele Não é verdade E o próprio Gil também Era só encostar De cabeça aqui O Gil Cabeceou para cá Entendeu Também ali Empatava Pelo menos E ia para os pênaltis De repente Eles poderiam ser surpreendidos Mas o importante É que o Santos Não fez feio Se bem que Para mim Segundo lugar É isso aqui Para mim é isso Eu não aceito Segundo lugar Foi o último a perder Foi o último a perder Só isso É claro Que o último lugar Os dois últimos Descem É pior ainda Mas Não ganhar Se você visse Visse Não corta Nem fita De inauguração Em lugar nenhum Já viu Vice-prefeito Aparecer Aparece ali Descanteio Vice-vice Vice-vice É como ex-mulher É como ex-sogra Entendeu Tu não quer nem ver De longe De binóculos Ao contrário Essa que é a grande verdade Agora sim Chegou a vez Do nosso craque Célio Célio Vai precisar De um complemento Sérgio O teu complemento Sobrenome Depois tu coloca aí Manda abraço aí O que que tu viu Dessa final Eu sei que teu coração É santista Porque tu é Tu é igualzinho a mim Foi o que nasceu No Morro Na verdade Ali do No Sabuó No Barreiros Também Quem é do Morro É bairrista Eu era Se eu fosse torcer Por causa de admiração De time Eu seria palmeirense Porque o Palmeiras 72, 73 Quando a gente era pivete Era o time Que a gente gostava De ver É a mesma coisa Time da Vaz É de Santos Se eu fosse torcer Para alguém Eu iria torcer Para o Barreiros Porque o Barreiros Era o time Da minha época O Barreiros Onde Santista Os dois Encantando Mas eu sou bairrista Primeiro Eu nasci em Santos O Guga serve Essa pra tu Antes de ser brasileiro Eu sou Santista Porque meu pai Demorou 5, 6 dias Porque meu pai Gostava de tomar uma Para descer o Morro da Penha Para me registrar Na Mador Bueno Só tinha Mador Bueno No meu tempo Eu nasci em 58 Aí ele demorou 5, 6 dias Para descer Ficaram lá Com meu padrinho Até meu nome Era pra ser Paulo Sérgio Meu pai muito louco Como ficou Paulo Sérgio Minha mãe Ficou a vida inteira Me chamando de Sérgio Mas pra tu ver a bancada Aí o que que acontece Se eu morresse Nesse interim de 6 dias Eu ia morrer com naturalidade Não com nacionalidade Você só se torna Cidadão brasileiro A partir do momento Que tem o registro De cidadão brasileiro Não é verdade? Então eu morreria Com naturalidade E não com nacionalidade Por isso que eu falo Antes de ser brasileiro Eu sou santista Mas depois Ser brasileiro E se jogar Santos Em seleção brasileira Eu quero que a seleção brasileira Se exploda Entendeu? Eu sou É Santos Meu caro Sérgio Eu sei que tu também É bairrista Tu jogou Pode ficar na tua Que o bom cabrito Não berra E o peixe morre pela boca Mas eu sei que tu Tu tem uma queda Pelo time do Santos Que é o teu time De moleque Mas tu também fez Uma carreira bonita E perpetuou O teu nome Na sociedade esportiva Palmeiras Manda abraço O que que tu Que que tu acha Nesse jogão Dessa final E que lamentavelmente Foi vice-campeão Boa noite Paulinho Boa noite ao pessoal Né Ao Duga Ao Dário Aí É realmente O O Santos Jogou bem Eu Fiquei muito contente De ver a disposição Do pessoal Né Faltou um pouquinho Mais de De tranquilidade Em alguns momentos Né Porque o Santos Esteve muito bem Na partida Mas Em detalhes Perdeu o jogo Principalmente Num lance Onde É uma jogada Da linha de fundo Né Onde o O centroavante Do Santos Do Palmeiras O Edric O Edric O Edric Não, não Foi o O Flaco Flaco Lopes Né Ah O Flaco Lopes É Isso Ele deu o corte Né E o jogador Deu um carrinho Que foi parar Lá no pau Da bandeirinha Ali não havia necessidade De dar o carrinho Daquele Daquela forma Porque ele tava Ele tava na linha De fundo E a bola Tava na perna Esquerda Daria o fundo Pra ele Isso ele teria Que parar Na frente Mas ele deu o carrinho O cara cortou Cruzou E aí Viu aquela jogada Que a gente já cansou De ver o Palmeiras fazer Né Que ajeitou a bola O O meia O volante Fazer o gol Né Então foram Detalhes O Santos Infelizmente Perdeu Por detalhes E no Segundo lance Né Onde o O Felipe Jonathan Né Marcou bobeira Também Por falta de atenção Ele deveria ter Protegido mais O goleiro Como o Darcio falou Ele teria Que abrir o braço E ele não abriu o braço E com isso O Henrique aproveitou Ameçou de um lado Entrou do outro E ele não abriu o braço Então quer dizer A hora que tocou Não tocou com as mãos Né O João Mas com Com a perna embaixo E o Henrique Aproveitou E E caiu Né Então eu achei que Não Poderia até não dar o pênalti Porque teve pênaltis aí Piores E o juiz não deu Então não dá pra entender também Uma situação Duvidosa Né Aí vai no VAR E o VAR Confirma Eu acho que também Há decisões que o juiz tem que Passar por cima do VAR Porque pô Parece que o VAR é cego Ele não veio só pra ajudar Ele veio pra atrapalhar E muito No futebol Por exemplo Teve um lance também Isso já foi na minha época Em 85 Pra você ver Eu tava na portuguesa E nós jogamos contra o São Paulo No Murumbi E o César Lateral direito Fez um pênaltis Em cima do Sidney Aonde o Sidney Tava na frente Ele vinha correndo atrás Com o braço levantado O Sidney caiu Do Sidney deu pênaltis E aí o nosso time Perdeu o foco Acabou perdendo o título Aonde vinha Vinha jogando muito bem A portuguesa de desportes Então Muitas vezes O que acontece é isso Um pênalti Aonde o que? Destabiliza o time Aí mesmo assim O Santos Continuou jogando bem Tem que dar parabéns Ao Everton Pelas defesas E o Pituca Bateu uma bola sensacional Ali ele trocou de mão Pra fazer aquela defesa Maravilhosa Infelizmente O gol seria muito mais bonito Mas a defesa dele Foi boa E depois teve o lance Do Aderlan Que saiu na cara Do goleiro também Eu acho que ele poderia Tentar dar uma cavadinha Mas aí ele bateu firme Foi o Guilherme O Guilherme O Guilherme O Guilherme E aí o que acontece Se fosse o Adelon Se fosse o Adelon Que perdoava Que é lateral direito Mas foi o Guilherme Que é Foi o Guilherme É isso Isso verdade O Guilherme Foi isso E aí ele bateu forte Em cima do goleiro Ele veio na corrida E abafou Então E foram esses detalhezinhos Que o Santos Deveria ter um pouquinho Mais de karma Aquela do Do Gil de cabeça Também Ele não é de perder Cansamos de ver o Gil Fazer o gol No Corinthians de cabeça E aí ele não foi feliz No lance Que ele quis Procurar o canto Mas justamente Do lado dele E não vou falar Que eu nunca perdi Porque eu já perdi Da mesma forma Porque é muito mais fácil Você perder o gol Dessa forma Porque você Não procura o maior ângulo E é o menor ângulo Então automaticamente A chance de ir pra fora É maior Porque se ele põe ao contrário A chance dele fazer o gol É maior E acabou A infelicidade De não fazer o gol Se ele faz o gol ali Iria pros pênaltis E aí Poderia ser diferente Mas eu fiquei contente Pela disposição do Santos Em menos de 4 anos Como nós vimos aí Conseguiu chegar Numa final Infelizmente as pessoas Não dão valor A quem é vice Mas o vice Também tem os seus méritos Porque Ainda mais o Santos Da forma que ele conseguiu chegar Um time que foi rebaixado Vice pode ter mérito Mas no futebol Não tem não É infelizmente Mas é isso que eu falo Vem em qualquer lugar Vice não tem mérito Não dão valor Vice Agora deixa eu só Terminou não? Terminei Então deixa eu só falar uma coisa Tu tá reclamando Que o Dulcide Não marcou um pênalti Contra Portuguesa Ele tirou Ele tirou um título Da Ponte Preta Em 77 Lembra? Dulcide Junto com Com Aquele setravante lá Que eu esqueci O Rui Rey É isso aí Outro Rui Rey Infelizmente Deixa eu só mandar um abraço Aqui pra rapaziada Senhor José Manuel Duarte Senhor José Manuel Duarte Aqui Bom dia Amigo da mesa Bom programa E obrigado pelos comunicados Eu vou colocar a foto Eu vou colocar a foto da sua filha Mas primeiro são os componentes Pra dar Obviamente O seu destaque Depois A gente com o maior prazer Vai colocar a foto da sua filha Aqui O Del Art Show Tá assistindo o programa O Antônio Lopes O repórter do forró Boa noite Carlos Roberto Cavaca Também tá assistindo O José Aparecido Popular francês O Aurélio Bibian Também tá assistindo O Aurélio Bibian Faz um comentário Excelente Noite Abençoada Na paz Infelizmente Estragaram As nossas duas festas Levantaram a cabeça E segui em frente Dias melhores virão É isso aí O Joaquim Almeida Bonelli Vulturar Boa noite Veja só Os sete e oito Colocados Que chegaram No Paulista Já certo O O O Washington França Meu camarada O Marco Silva Que é o Corintiano É Ana Thais Minha filha É Aurélio Bibian Tem o exame PSA Que também é confiável Para dar Um alento ao homem Junto com o toque Que não é nada demais E salva a vida É Pimenta nos olhos dos outros É refresco Eu faço o meu PSA cada um faz do jeito que o meu PSA está 0,12 por consequência no meu não violão mas acho também que quem tiver que fazer, que faça entendeu como é? Se eu tiver que fazer muita contra gosto eu vou fazer mas fazer o que? Se eu tiver que fazer quando cai no hospital, quando está com problema tu de católico vira um bandista tu reza para tudo quanto é santo meu camarada, aí tu quer ver a tua saúde, eu não sou contra eu só acho que tem o PSA, tem um bocado de coisa tem outra sonografia tem mamografia tem não sei o que lá, tudo que vê o corpo humano por que só esse tem que ser com o dedo? não é verdade? eu só acho que tinha que ter uma tecnologia para tirar esse dissabor ou prazer para outro aí cada um fica com o seu prazer pode se apaixonar, né Paulina? pode se apaixonar pelo médico é isso aí chega para o médico e fala assim doutor, tem 24 horas para tirar o dedo daí boa noite meus amigos o Santos Futebol Clube caiu de pé e está honrando a camisa aí eu concordo aqui com o doutor Flávio Marco Silva, boa noite a todos o Chororô é livre então o Marco Silva é corintiano eu fiz três filhos, Marquinho eu suponho eu tenho certeza que os três filhos foi eu que fiz agora tu é corintiano não tem que fazer com o teu tem que fazer com o teu torce para o teu time eu tenho uma bronca de corintino entendeu? que o Santos joga e eles vêm se o Santos jogar com o Corinthians aí tudo bem é cabível não é verdade? quando o Corinthians é esperto eu não fico tirando sarro de ninguém não entendeu? agora o Santos é esperto e vocês não tem nada a ver então aí não dá, né meu? qual desfilha tu tem o Guga? eu três foi tu que fez, né? e tu, Sérgio? opa tenho duas meninas duas, foi tu que fez tu, Dásio? dois foi eu aqui todo mundo é santista e fez porque fez a gente não vai o Corinthians vai perder aí pra quem for vocês tem uma marinha o Marquinho é gente boa adoro ele mas ele o Corinthians é uma raça que gosta de tirar a onda de santista principalmente nessas horas eu acho que não é legal mas tudo bem mas respeito o Palmeirense tira onda na minha cara na nossa cara aqui legal é palmeirense né? ele jogou contra o Santos e ganhou não importa que foi um pênalti duvidoso pra mim não foi pênalti eles são palmeirense agora pô o Corinthians fica na fica na vai lá pra Marginal lá vai lá pro como é que é o nome lá CDP CDP Carandiru não tem mais é isso aí o Linho Góes também tá o Linho Góes que é de craque um abraço Linho até em off eu tava comentando com o Sérgio Neve falamos do Linho Góes Linho Neizinho os grandes jogadores né? José ele também tá assistindo aqui o o programa muito obrigado aí rapaziada que estão se puder ver também depois no 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 YouTube Guga se tu puder dar uma olhadinha no YouTube aí eu vou ficar grato tá certo? e agora sim vamos falar da filha do seu Manuel Duarte deixa eu só pegar o nome dela aqui é tá aqui deixa eu ver aqui paparapá papapá aqui sim agora sim tá aqui a dona é deixa eu ver Rosa Duarte ela que fez aniversário no dia no domingo dia 7 completando mais um aniversário a gente deseja aí muitos anos de vida muita saúde pra fila do seu Duarte que é um grande baluarte até rima né grande baluarte de São Vicente com certeza e o seu esposo o seu esposo aí é o Fred que era muito amigo do Kleber Kleber Santana Kleber Santana com certeza se eu não morrer com essa tosse eu não digo nada era muito amigo do Kleber sai se for pro Praga de Corintiano eu já tô morto eles me adoram de binóculo ao contrário é então então tá aí a filha do do seu Manuel Duarte e a Praga também pode vir do próprio seu Duarte porque ele é corintiano entendeu os corintianos é jogo 2 corintiano me persegue e eu tenho um amor por corintiano que tu não queira imaginar entendeu sério é Guga eu tive eu tive seis ou sete corintianos na minha vida hoje tem um ex entendeu mas que sempre eu gostei deles sempre tomaram conta do meu quintal quando me vem latem de alegria me abraçam entendeu eu sempre gostei do corintiano não sei porque tem esse probleminha aí que corintiano eu admiro o corintiano porque ele é fiel não deveria ser Gaviões da Fiel deveria ser Cães da Fiel porque fiel igual o corintiano não existe isso daí não é uma conotação depreciativa é um elogio para os corintianos por exemplo eu sou um cão em relação ao Santos Futebol Clube entendeu eu sou um cão em relação ao Santos Futebol Clube eu adoro o meu time que é o Santos Futebol Clube eu procuro sempre comentar com imparcialidade mesma coisa os corintianos Gavião Gavião sério nós no nosso tempo de mudança todo mundo tinha o terreiro lá e tinha as galinhas não tinha lembra galinha porco o Gavião vinha não podia ver o filhote da galinha que já saia com ele na boca Gavião é isso na verdade cão não cão é fiel ele cuida na verdade cão ama entendeu então eu acho que o corintiano escolheu errado o que isso deveria ser Cães da fiel e não Gavião da fiel tá certo é a mesma coisa o Santos peixe e galo tá dentro do contexto peixe e galo na verdade por aí vai é que eles gostam de chamar de manjubinha tá tudo bem tá tudo certo então tá aí a dona a filha do senhor Duarte ela que também é torcedora do Santos graças a Deus casou com o Santista também bom gosto entendeu com o Fred que é amigo do Cléber Santana que infelizmente faleceu daquele voo da Chapecoense lamentar que o Cléber Santana era um bom excelente jogador com certeza eu vou colocar aqui os nossos apoiadores depois nós voltamos aqui com os melhores momentos do Santos pra gente falar mais a fundo do que aconteceu a partida tem um jogo do Márcio tem um jogo do Márcio do Santos depois tem, depois tu fala então, tá eu já falei o pessoal que tá assistindo né, já falei né já falei então vamos aqui aqui eu acho que quem vai segurar a alça do meu cachorro dá você vai inverter vai ser o Dássio vai ser o Dássio o Dássio já falou ele tá só quietinho olhando esse velho tem 73 anos joga sexta-feira joga domingo maravilha graças a Deus ele tem uma que hora é tu parar tá parando parou né é e na sexta-feira bebe igual gambá mas meu amigo se ele te encontrar em qualquer lugar não peça pra ele pagar nem um copo d'água porque ele é um miserável desgraçado tava só pra ô bicho nunca deve ser parente é deve ser parente do Pita é o Pita também isso é verdade Pita é boneca de Clodoaldo também Clodoaldo também assim Clodoaldo também assim ele foi jogar quarta-feira no campeonato em homenagem a Eduardo Silva grande companheiro jornalista da TV tribuna aí teve um churrasco lá no final do jogo do time dele que perdeu de 1 a 0 pro Juventude ele falou não vou embora que eu tenho que pegar o ônibus e não ficou 20 reais o bicho é muito miserável eu nunca vi eu tava num jogo com ele no Jabaquara falei porra paga lá um copo com água que tá quente pra caramba eu só tô com o cartão aqui comprar com o cartão 2, 3 reais é bancada né aí ele falou não tenho dinheiro ele não foi lá e não comprou ele tinha dinheiro isso é miserável eu nunca paguei uma cerveja se tu pagar a cerveja pra ele quer que tu pague outra entendeu é assim que é quando eu ia brincar lá no pessoal próximo de Jesus lá no São Vicente entendeu como é próximo de Jesus porque o cemitério fica bem à vista então fica uns que já jogaram lá que morreram fica lá daqui a pouco você voltar aqui entendeu só chamando só chamando a gente dá uma olhadinha assim sai pra lá me deixa e faz aí o que acontece a gente para no vazio do São Vicente entendeu vai pagar uma ele falou eu pago uma se tu pagar a outra ele é assim entendeu jogo do tô errado nunca vi um cara tão miserável e a fama dele é toda pode ir lá no São Vicente e todo mundo sabe disso não paga nada pra ninguém vamos aí para os nossos apoiadores daqui a pouco nós voltamos aqui com o Ceneiro de Carca Supermercado Novo Sucesso você encontra ofertas todos os dias pão quentinho a toda hora além de uma grande variedade de doces e bolos carnes frescas frutas verduras e legumes sempre fresquinhos aceitamos todos os cartões de crédito e débito de segunda a sábado das seis e meia às vinte horas domingo das sete às quatorze horas Supermercado Novo Sucesso Rua Professor Antônio Pedro de Jesus setecentos e oitenta e oito Cidade Náutica Programa Celeiro de Graque Grupo Paco Reciclagem trabalhando com respeito e responsabilidade reciclando transformando e fazendo o mundo melhor o Grupo Paco é uma empresa de reciclagem que oferece serviço de coleta de recicláveis trituração de documentos confidenciais serviço de qualidade nas melhores empresas da região reciclando transformando e fazendo o mundo melhor Grupo Paco Reciclagem é sinônimo de tradição há cinquenta anos no mercado Programa Celeiro de Graque Automoto Escola Monte Carlo Centro de Formação de Condutores Curso de Primeiros Socorros Direção Defensiva Cidadania Meio Ambiente e Noções de Mecânica na própria escola Endereço é muito fácil Rua Ipiranga 237 Centro de São Vicente CFC Monte Carlo underline arroba terra ponto com ponto BR Ah já ia me esquecendo você sabe quem tirou a carteira nacional de habilitação a CNH na Monte Carlo o menino Neymar faça como o Neymar vem para Monte Carlo você também voltamos com o programa Celeiro de Craques aqui pela TV Unisantos ao vivo 22 horas e 41 minutos todo o Brasil planeta também pelo Facebook YouTube e pelo site da TV tvunisantos.com.br eu vim aqui no YouTube agora pedi para o Guga mas eu vim aqui de repente o Guga não dá para ver eu vim aqui está aqui o nosso amigo Célio já é vô né que tem aqui a Laís e suas divisões não avô não já sou bisavô já sou bisavô graças a Deus tu tem a minha idade e a minha netinha é a coisa mais linda a loirinha de olho azul imagina desfilando com ela eu também tenho netinho que é o contrário é moreno da tua cor e é meu neto é do meu sangue filho do meu filho o Brasil é isso graças a Deus já aproveita só dar um abraço para meus irmãos também devem estar assistindo é um abraço para vocês então a Laís aqui Pâmela Monteiro sabedoria do futebol de sério Pâmela Monteiro Laís e suas diversões manda um abraço para Floripa Florianópolis né isso isso e também deixa eu ver aqui a Laís Paulinha aqui é a Tuani Tuani de Floripa moram lá em Florianópolis e a Cristiane manda um abraço para o Paulinho muito obrigado e o João né meu neto um abração para você não tem nenhum bom de bola aí não para jogar no nosso Santos eu vou começar a pegar um agora de 12 vou dar uma treinada nele vamos ver se ele toma vergonha ele não gosta muito não mas vou vou pegar ele para ver é que futebol futebol né é talento é verdade é verdade só que hoje só que hoje mudou né talento era o nosso tempo né agora o cara tem que ser um atleta né eu acho que o atleta está mais próximo do jogador né é isso é verdade qualquer qualquer cabeça de bagre hoje pode ser profissional é antigamente antigamente para ser locutor tinha que ter voz né para ser cantor a mesma coisa depois na Xuxa virou cantor amara maravilha escolheram tudo no futebol está a mesma coisa pode falar Dárcio eu só queria fazer um complemento em relação a essa final Santos e Palmeiras que o vice-campeão esse para o Santos eu considero como campeão por quê porque o Santos futebol clube ficou cinco anos sem disputar uma semifinal perdia nas oitavas de finais pegou 2023 foi rebaixado em três meses o técnico botou o Santos numa final com Palmeiras fazia ser São Paulo Coriz mas com Palmeiras né então para mim a representatividade desse vice-campeonato é uma honraria para o Santos futebol clube e que a torcida tem que respeitar e reconhecer o trabalho da comissão técnica e dos jogadores né então eu acho que esse vice-campeonato aí é importante para o Santos até para o Santos poder levantar a moral da própria torcida acreditar no Santos futebol clube e o time acreditar em si próprio né e eles aprenderam uma coisa a ansiedade ela te quebra né e foi o que aconteceu com vários times aí principalmente um da da nossa região aqui que acabou perdendo também então eu acho que o Santos claro o campeonato seria bem melhor mas a taça de vice para o Santos eu entendo dessa forma para mim ele foi campeão enalteceu o Marcelo Teixeira também né sim mas é claro sem dúvida alguma né chegou e colocou na taça é povo sem dúvida porque senão né a gente fica nesse desprédito nós ficamos nessa de que ah o vice vice o Paulinho ele é é que ele nunca foi vice nunca cortou uma fita mas eu já vi vice-presidente cortar fita assim Paulinho e acompanhei e tava do lado do vice cortar fita inaugurar placa inaugurar muitas coisas viu doutor viu por isso que tu é chegado em político e eu não acredito muito no palavreado entendeu já gosta de político já foi candidato então pra mim o vice nada a ver segundo o segundo né é o é o segundo nada mais do que o primeiro dos perdedores até o Ayrton Senna falou isso daí ser vice tu vai lembrar de vice aonde quem lá quem foi o vice de 1970 quem foi o campeão de 1970 campeonato paulista eu não sei quem foi o campeão não foi o Santos foi o São Paulo mas o vice eu não lembro tu entendeu como é 58 seleção brasileira o Brasil foi campeão quem foi o vice essa é a forma mas mas Paulinho a questão é não lembra tu não tá não lembra não vai pro não fica pra história é time perdedor meu amigo você tem que botar isso na cabeça negativo eu discordo eu discordo de você não eu discordo eu discordo mas eu não tô pedindo pra tu concordar caramba tu não tá entendendo eu não tô pedindo tô entendendo é você que não quer entender tu deu tu deu a tua opinião essa briga aí é boa tu deu a tua opinião tu deu a tua opinião e acabou eu tô falando a minha respeita a minha tu acha que eu não tenho que pensar do meu jeito que tu acha é o certo pelo amor de Deus eu não tô achando que o que eu acho que o que eu penso é certo que tu já foi candidato a deputado e vereador tu fosse eu não tô dizendo eu não tô dizendo que o que eu cara, quando é candidato a ladrão é difícil é difícil eu não tô dizendo eu não tô eu não tô dizendo que o que eu acho é certo é o meu pensamento e o meu raciocínio é a minha opinião agora uma coisa é certa o Santos não entregou o jogo o Santos não perdeu por covardia o Santos perdeu por um erro por um erro do árbitro e do VAR foi por isso que o Santos perdeu é nesse sentido que eu tô falando ou você não entende presta minha atenção só é o time que entra pra entregar o jogo só na tua cabeça não, não, não pelo amor de Deus entrega jogo numa final não é a questão de entregar jogo é fazer corpo mole e o Santos não fez o Santos então ele perdeu porque ele foi roubado então tem que ser respeitado tem que ser considerado o Santos perdeu porque o pênalti foi duvidoso eu acho que não foi pênalti mas o Santos não teve competência pra ganhar no Palmeiras não fala bobagem entendeu? aí o Palmeiras ah Palmeiras onde que o Palmeiras o Palmeiras ganhou do Santos 2x0 não foi por jogadas elaboradas foi por falha erro de arbitragem erro não foi mérito do Palmeiras não não foi mérito do Palmeiras a chance que o Palmeiras teve o Santos também teve de fazer gol mas só que a diferença é que eles fizeram 2 porque o juiz roubou porque o juiz deveria com a tovelada deveria ter se expulsado o VAR não chamou eu não sei eu me lembro que foi que pisou pisou o Otero foi expulso por uma pisada e a mesma coisa aconteceu mas foi com pisou igualzinho é igualzinho e o juiz nem se tomou conhecimento isso não implica dizer isso não implica dizer se o Gustavo Gomes fosse expulso que o Santos iria ganhar o que eu estou falando não sei o Santos teve teve oportunidade teve três oportunidades no jogo o chute do Pituca cabeçada do Gil e aquela enfiada de bola que o Pituca deu que ele ficou cara a cara o Guilherme ele chutou em cima do goleiro o Everton entendeu agora o Santos se tu falar que o Santos é mais time do que o Palmeiras eu sou obrigado a pedir licença e ir embora entendeu o time do Palmeiras é muito superior ao Santos que o Santos fez bonito o Santos jogou de igual para igual surpreendeu o Palmeiras que eu achava que o Santos perderia eu achava obviamente pelo conjunto da obra eu achava que o Santos perderia na Vila Belmiro e perderia também lá no Alias Paz e o Santos me surpreendeu o Santos me surpreendeu nesse sentido surpreendeu mas o time do Palmeiras é muito mais equipe isso aí é inegável eu só acho o seguinte o Santos não tem aquele centroavante que sempre teve Serginho e outros centroavantes que faltou para o Santos foi um centroavante realmente de verdade que dá trabalho para o zagueiro o Santos não tem esse centroavante porque se tivesse esse centroavante ganhava tranquilo no Palmeiras porque o centroavante que estava não deu trabalho nenhum então quer dizer faltou aquele jogador ali para dar trabalho para os caras é fácil jogar contra o Santos ele começou o jogo com o Aquário Argentino no banco o Furt no banco era para o Furt sair jogando mas ele tinha na comissão técnica a seguinte orientação que o Furt só poderia jogar 35 a 40 minutos ele optou para deixar no final mas isso aí para mim também está errado esse negócio eu também acho que está errado colocar o Morelos foi um erro eu colocaria o Pedrinho então para jogar porque o Morelos infelizmente tirando o lance nós erramos aqui vamos fazer uma retificação eu errei tirando o lance que o Morelos deu um toque no meio e aí sobrou para o quem foi foi o o o o o Otero né que chutou e o cara tirou embaixo da trave foi foi o Otero teve esse lance também aí é isso né tirando isso daí o Palmeiras envolveu mais o time do do Santos não foi para mim não foi um jogo que o Santos foi superior eu acho que foi igual foi de igual para igual 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 para igual igual para igual da seguinte maneira ó eu vou lutar com o Mike Tyson aqui ó Mike Tyson ali eu dou a cutucada e me estranho lá atrás me escondo lá atrás foi assim que o Santos jogou contra o Palmeiras pô ou não foi pô na verdade o Santos jogou na base do contra-ataque pô pelo amor de Deus agora eu acho que até o até o lance do pênalti o Santos estava jogando muito bem a partida estava muito equilibrada aí já entra esse fator aí do desânimo né porque a semana inteira falou-se que corria o risco do Klaus roubar né pro Palmeiras que o Klaus é palmeirense que é a terceira final seguida que o Klaus facilitou pro Palmeiras contra o São Paulo facilitou o Palmeiras contra o Água Santa quando acontece aquele pênalti que todo mundo viu que não foi que o VAR vai e interfere pô é uma ducha de água fria do jogador né o cara desanima não é verdade ou sério é o esquema muda né é obrigado a atacar mais né o Santos estava com a vantagem do empate né e é obrigado a ir pra cima né é viu presta bem é o que eu falei depois do gol teve que ir pra cima mudou totalmente a estratégia do Santos mas estava jogando estava jogando com o regulamento eu acho que fez certo tem que jogar aliás eu já jogaria assim na primeira partida porque quando tu é inferior tecnicamente tu tem que jogar na tática antiga do mundo jogar no passando de agulha é tática é tática não é que você seja menor ou pior do que o time adversário puxa já corrompimento se o empate ele favorece chama o adversário pra vir pro teu campo e você vai ter espaço pra contratar o Botel é um jogador rápido também mas veja bem mas há quem diga há quem diga que se marcasse pressão também é uma estratégia de deixar o time jogar então tem dois tem duas vertentes entendeu mas como você vai marcar em cima um adversário onde você tem um centroavante com 100kg fala pra mim e outra coisa outra coisa querendo ou não o Santos começou no segundo tempo quando o Fulc entrou o Santos deu mais trabalho do que o Palmeiras porque o Fulc segurou começou a segurar fazer barreira o pivô ali atrás e o Palmeiras começou a ficar jogando no contra-ataque que coisa que ele é o estilo dele então porque aí você falou por que que não saiu por que que devia ter saído ah porque só pode jogar 45 minutos 40 minutos 30 minutos botou o Wesley faltando 10 minutos ele trocou botou o outro lateral botando 10 minutos ah pô é final é final final tem que ir pro sacrifício é o último jogo do campeonato é isso aí vamos levantar o dedo aí pra falar porque senão na internet dá problema entendeu eu gosto de falar cara se não fica tudo misturado aí fica o samba do entendeu que não dá certo ô Dássio presta bem atenção tu assistiu o jogo de cabo a rabo de cabo a rabo né então o que que o Palmeiras fez de diferente na marcação contra o Santos porque as vezes é que vocês não veem o jogo nada não fez nada quem é ele jogou como ele joga ele jogou como joga no contra-ataque deixa eu falar deixa eu falar então é o seguinte ó qual é a melhor expressão maior perigo do Santos Futebol Clube no ataque é minha mãe ou Guilherme hein é o Guilherme né certo não é o Guilherme que é o cara do Santos então fala pô tu não tem boca fala então presta bem atenção quem foi que o português colocou pra marcar o Guilherme foi o lateral direito que ele tirou ou foi o gringo lá que tem mais agilidade que anulou o cara tem que ver o jogo tem que ver o jogo entendeu como é ele foi esperto o Carilli tinha que mudar isso aqui se o Carilli talvez aí segundo o Guga tudo é talvez se se o meu pai no ano de 57 nove meses antes não tivesse transado com a minha mãe eu não nasceria em 58 então se é um problema do caramba então presta bem atenção se o Carilli colocasse o 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 para explorar na minha opinião explorar falta o Otero bater ele bateu até uma lá é é é quase que entrou só que o único problema do Otero é que as faltas dele é quase entra nunca entra aí seria também uma opção de uma bola parada para o Santos se recuperar e ganhar o jogo eu não digo que o Santos jogou mal o que eu falo é que o Palmeiras é mais time e é é mereceu também ganhar o jogo independente do pênalti que para mim não foi mas para se nós temos 200 milhões 100 milhões vai falar que foi 100 milhões vai falar que não foi entendeu como é tem os caras alegam que diz que é pênalti que o menino o João Paulo chegou com o juízo ele levantou até os braços para não para não tocar malandro malandro é o gato que não vai pescar e come sadia e mais malandro é o pardal que nunca cantou e foi para a gaiola esse moleque o o o o o o o Henrique foi esperto cavar o pênalti como muitas vezes o Sérgio deve ter cavado o pênalti como eu vi várias vezes o o o o o o o Sérgio cavar o pênalti o Pelé cavar o pênalti que é a malandragem entendeu agora o VAR ratificar uma coisa que não aconteceu é que é estranho porque eu não vi entendeu e a coincidência do comentarista de árvore da Record quando falou aí acabou e outra coisa hein a bola estava andando se o lance fosse pego desde o começo a bola não pode ficar andando para bater tiro de meta não é verdade e acabou acontecendo isso aí é realmente contra o Santos acaba acontecendo vamos para os nossos agora pode falar Dato se quiser falar alguma coisa é o Guga que levantou o dedo é o Guga então Guga por obsec eu quero saber qual dos dois vai pagar a pizza aí né nessa nesse bate-boca qual dos dois vai pagar a pizza faz assim ó Paulinho paga um não dá se eu paga outro eu pago o Guaraná eu pagando a pizza um dia tu vai ver eu pagando agora ele ah duvido é ruim entendeu isso é ruim você não paga nada para ninguém é miserável já falei que é miserável isso foi candidato a deputado vereador todo o cara que entra para ser candidato a ladrão eu quando cumprimento os outros na rua que as pessoas vem cumprimentar eu falo pode cumprimentar que eu nunca vou ser candidato a ladrão pode falar ô Paulinho então é nesse sentido que eu estou dizendo em relação ao Santos Futebol Clube valorizar esse vice-campeonato porque ele não jogou com qualquer um time ele jogou com o melhor time melhor time se não é o melhor do Brasil é o melhor do estado de São Paulo então tem que valorizar sim senhor tem pode pôr aí não tem problema nenhum mas tem que ser valorizado tem tu valoriza eu não valorizo daqui a tu não lembra nem tu não lembra nem o que tu comeu a semana passada entendeu aí tu vai ver se tu vai lembrar que em 2023 o Santos foi vice-campeão em 24 24 agora 24 é muito difícil fazer alguém levantou o dedo pode falar sério eu queria aproveitar se você me permitir o Márcio do Santos vai jogar em Sariri amanhã dá caidinha só pra tua esquerda pra tu ficar melhor enquadrado tu pra esquerda tu é só tu não precisa mexer no seu ah eu esquerda tu é santista tu sabe quem é esquerda que é curitiano beleza beleza então o que que acontece nós vamos ter um jogo do Márcio e do Santos amanhã em Tariri 11 horas será o jogo eu aproveito a convidar o pessoal a levar um quilo de alimento não perecível e vai ser um bom evento vai estar o Edu vai estar o Marcelo Passos Gilberto Costa e outros jogadores do Santos Márcio do Santos né então eu conto com a presença de vocês lá tá bom um abraço obrigado eu vou te falar um negócio o Edu tá com 70 71 acho que 70 né 71 se fizesse o trabalho de fisiologia de preparo físico mesmo com 70 anos ele era titular absoluto da puta esquerda do Santos esse foi o maior o melhor dos melhores pontas da história do futebol nunca vi um cara igual ele com todo respeito ao Pepe o Abel sabe que o Pepe é o artilheiro é o segundo maior artilheiro da história do Santos tem outros títulos abessa mas com a finta com o drible com a gingada eu vou te falar um negócio se eu fosse jogador no tempo do Edu como era o Folan lateral direito como era o Eurico do Palmeiras como era também o Zé Maria do Corinthians eles já falaram eles não dormiam sonhavam com o Edu porque não tinha jeito que jogador espetacular e diga-se de passagem já estava lá no tempo dele que ele começou no Santos em 65 66 ele já jogava de centroavante e jogava de ponta direita também isso que eles fazem hoje que eu chamo de beirada modernagem jogado com o pé trocado desse lá o Edu já fazia isso lá atrás sabe modernagem no futebol não existe nenhuma existe a bola que é redonda que ela é redondinha graças a Deus o dia que mudarem a bola acabou o futebol já está acabando o futebol porque não tem técnica não é verdade a gente espera que eles não mexam na bola pelo amor de Deus não vai fazer a bola quadrada porque aí vai ser difícil o bola oval igual o futebol americano aí vai acabar com o futebol jogador como esse Edu o próprio Sérgio Juari esses caras vêem o Santos eu fico imaginando tu não vai falar por uma questão de ética eu fico me imaginando lá no Master quando você for jogar domingo não é isso? onde que é? amanhã amanhã? Itariri é a terra da banana Itariri é a terra da banana no estádio municipal de Itariri é a terra da banana isso aí lá o que dá é banana então veja bem entre eles eles devem comentar afinal caramba como esses caras são ruins pela bonita tu assistiu o jogo? vem ver aquela porra vamos ver para ficar nervoso eu acredito que vocês comentem isso daí porque eu como um simples mortal torcedor do Santos Futebol Clube eu não vou lá mesmo não pagando sabe por isso? porque eu acho que eles tinham que pagar para ir lá que são ruins para a Dedéu assistir o Fute jogando Morelos jogando Guilherme jogando pelo amor de Deus assistir esses gans esses caras ruins aí não dá para assistir mas nem aqui nem na China fala Darcy ah então aí olha veja só depois que o Pérez se aposentou deu uma parada no futebol aí em 78 veio o Chico Formiga fez aquela molecada comecei a frequentar Célio aí quando eu conheci vendo vocês jogar bola o Rubens Feijão e ainda uma vez quando terminou São Paulo e Santos que o Rubens Feijão perdeu o gol eu falei pô Rubens Feijão eu encontrei coisa eu falei pô você poderia ter feito aquele golo matava logo ali mas tudo bem faz parte do futebol Nilton Batata depois do Edu para mim é o Edu é o primeiro mas outra direita depois do Mano Maria Nilton Batata e João Paulo aí o Tonleira Pita Juari você é meu a nossa senhora o Gilberto o Sorriso o garoto né então dá saudade Adãozinho agora também eu acho que o Paulinho vai lembrar não sei se o Guga lembra mas você também vai lembra do Tonzinho e Tonhão lembra é lembro rapaz eu vi esse cara eu pior do que o Porco era a dupla sertaneja a dupla sertaneja mas o Tonzinho não era ruim não não Tonhão Totonho 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 tá forte forte agora vem Caldado tu acompanha o Santos só de 78 pra cá com a idade que tu tem não não eu parei depois que o Pelé parou foi não me lembro o ano eu tava até no Senai fazendo um curso não deu nem pra ir na Vila Belmeiro fiquei bravo pra caramba aí só fiz né é porque eu queria ir ver o jogo mas era a prova e não podia faltar né aí mas depois aí eu dei uma parada mas depois eu voltei com a molecada lá que eu dei uma animada aí também acompanhei o Santos até até Marola lembra do goleiro Flávio Flávio Vitor o Vitor era um bom goleiro o Flávio era ruim o Gilberto Sorrindo também era ruim vamos falar o que é certo mas o Gilberto Sorrindo era bom que não era não 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 o Dásio tá falando que depois que o Pelé parou teve uma fase ruim e 78 voltou a dar gosto de ver o Santos jogar foi isso que o Dásio falou e o Santos realmente tem esses ciclos né de tempo bom que escala com intercala com tempos ruins né e eu acho que o futebol ele perdeu a graça pra mim vamos dizer aí depois do Santos de Neymar que aí começou a vir esse monte de diretoria aí de gestão que só queria meter a mão só e o sentimento que eu tenho hoje eu acompanho mais porque eu entrei nessa onda aí de de fazer comentário de fazer programa porque dá vontade de parar e de largar tudo sabia porque eles estão acabando com o futebol e ver vocês contando a história com sorriso no rosto porque vocês já tem idade já mas quando vocês começam a falar do tempo de vocês vocês viram criança novamente dá pra ver o sentimento o brilho no olhar e a gente não tem mais isso hoje o futebol ele não é mais o futebol que vocês viveram entendeu e eu tô com 49 eu tive a minha fase do futebol também que eu não eu não vejo mais sabe perdeu a graça o futebol pra mim é que a gente tá aí essa resenha boa é a amizade que a gente faz é esse bate-papo gostoso porque o futebol em si já era já isso é verdade vou dar um abraço aqui para o Nilson Batista também grande zagueiro do São Paulino e o Wagner Gilberto Bom Real nos assistindo aqui o Seredicrático tu falou a coisa mais certa do mundo é eu não eu não viro criança porque quem pode virar criança é o Darcy lembrar do tempo que ele fazia troca-troca de figurinha eu 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 acompanho o Santos desde 66 ela é com ele viu não senhor que tu é de lá de soledade tu é do Rio Grande do Sul dizem que o cara do Rio Grande do Sul é tudo macho o cara que é tudo tudo macho é jogo é problema só onde só dá é problema agora o time do Santos desde a fundação qual foi a fundação do Santos Darcy e tu que é o Santista fundação 1912 que dia 21 não 21 é do São Vicente 21 de abril de 1928 14 de abril desde 14 de abril de 1912 quando o Titanic afundou e o Santos emergiu pra glória o Santos teve esses hiatos o Santos só foi ser campeão em 35 depois ficou mais 20 anos pra ser campeão em 55 antes do Pelé era Delvec era Meninos da Vila também Delvec o Álvaro o Irmão dele Pepe enfim era também quase todos daqui entendeu como a molecadinha que subiu em 78 com o Formiga a maioria quase todos daqui com o São Juari o João Paulo que era o Carioca mas era o da base aqui era o da base também então de 55 até 1974 aí o Santos foi contínuo o Santos ganhou tudo que o futebol pode proporcionar e fez tudo aquilo que ninguém fez no futebol e foi no tempo do rádio o Santos parou a guerra o juiz foi expulso porque expulsou o Pelé enfim o Santos na Europa ganhou tudo tudo quanto foi torneio cantou todas as praças esportivas do mundo inteiro tanto é que até hoje o Santos tem o nome que tem e tá na Argentina na memória de qualquer cara qualquer país que tem futebol ele sabe o que é o Santos Futebol Clube foi por causa obviamente desse time mas antes do Pelé entendeu o Pelé só passou a jogar em 57 é que o pessoal sempre gosta de falar Pelé é futebol clube Pelé jogava com mais 10 futebol é coletivo então o Santos ganhou tudo depois de 73 quando foi campeão contra a portuguesa acredito dividido outra sacanagem no futebol por causa do erro do Armando Marcos e depois em 78 e é como disse o Guga aí em 84 depois em 2000 o Santos sempre teve esses hiatos e na verdade todos os times têm é ciclos né a não ser que tenha uma parmalate da vida uma crefisa da vida o Flamengo que eu não sei como eles deviam era o time que mais devia de repente ganhar um milhão e pouco por mês esses caras esses caras que administram o Flamengo tinha que administrar o país o Lula se fosse esperto vai lá e pega a filosofia dele porque o Brasil só vive na desgraça desde que eu me entendo por diante os caras conseguem dever o mundo e de repente começa a ganhar um milhão e pode pagar jogador com um milhão e duzentos não é um solar não é oitocentos é brincadeira pode falar e você falou bem né porque a base do Santos desde quando houve aquela primeira vez lá que a torcida do Santos pediu queremos juvenis o Santos sempre colocou a base pra disputar né aonde veio os meninos da vila depois veio a base do Neymar o Danso o Robinho né o pessoal ali né então o Santos tem que continuar trabalhando na base porque a base sempre foi o ressurgimento do Santos né então eu acho que é isso temos que olhar pra base do Santos e fortalecer ela cada vez mais né da onde vai sair o que vai manter o Santos né com certeza vou tentar colocar aqui agora os melhores momentos é que senão a gente não vai falar de cima aí Dásio pediu a palavra não só pra finalizar esse assunto pra falar dos anos o Célio o Guga lembra né o Henrique era do Santos lembra disso aí uma questão de trabalho etc e tal o Palmeiras falou então vem que eu arrumo o trabalho pra vocês e aí ó mas aí é gestão mas aí foi a gestão foi a gestão o Pelé ó presta bem atenção ó viu o que que tu prefere o Henrique lá ou o Pelé não ter vindo pro Santos Pelé passou pelo São Paulo passou pelo Corinthians e passou pelo Palmeiras e vinha jogar no Santos tu entendeu isso aí é muito relativo não dá pra culpar por mim foi um balão do Pitú viu ó esse aí seria um golaço hein foi uma defesaça por mim o Sérgio jogaria a vida inteira no Santos ele foi pro Palmeiras entendeu é sabe isso acontece aí ó o Cruz a bola deles é só essa é parece time como é que fala time europeu inglês né só joga assim jogando bola e a deficiência do Santos sempre foi essa também né já muito olha essa do Gil o Gil tava muito bem colocado tava muito bem colocado é isso é verdade senão aí era aí sim teve um jogador no Santos viu teve um jogador olha o pênalti aí ó é acho que não foi não o Felipe Jonathan ele chega diminuindo a passada ele tinha que manter o mesmo ritmo e que nem vocês falaram abre o braço ele ia sofrer a carga verdade era só ele ia cobrir a falta né em cima dele né exatamente olha lá ele tá com a vantagem ele para de correr é ele saiu na frente caramba ele saiu na frente ele tava com a vantagem pô é tava com a vantagem aí ele parou por causa do João Paulo né não na verdade é isso que eu ia falar na verdade ele achou que ele vinha pela esquerda e o moleque foi pela direita ele parou quando viu o João Paulo agora ele ali tinha que segurar ele não podia parar como disse o Luiz não tinha que parar tem que chegar e não deixar o cara passar agora se isso daí foi eu já olhei várias vezes tem dizem que tem essa perna é o a coxa do João Paulo e tal mas eu vai me desculpar não dá e outra coisa se fosse ver o lance do começo a bola tava rolando também teria que parar né e aí foi goleiro era só ficar no meio só é isso que eu não entendo o João Paulo pô é um baixa de um goleiro mas se você prestar atenção é ele ele pula antes ó olha lá ó ele aí ele quis voltar não dá mais para meu fica parado fica parado olha tirava pegava tranquilo quase pegava mesmo ali o João Paulo pegava o João Paulo ele é um bom goleiro mas falta muito fundamento para ele é isso sempre falei isso sempre sempre e tem um grande treinador né Goga o Arzu tá deixando a desejar viu Dássio tá 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 é não eu digo pelo nome né Arzu pelo nome sim eu vou eu vou falar um negócio eu quero morrer eu quero morrer de bem com você pelo amor de Deus como vocês são ingratos o cara não tem fundamento o cara tá salvando o time há mais de três anos aí ô Paulinho essa esse lance esse lance do pênalti esse lance do pênalti o Weverton deu uma aula para ele olha o lançamento que o Weverton dá para o Hendrick foi é pô ele o Weverton ele não com a cobrança de tiro de meta ele enxerga o jogo todinho lá de trás ele mete a bola para o Hendrick lá na frente o João Paulo não sabe fazer isso o João Paulo não sabe sair com a bola até antes do jogo o Weverton ele estava estava em baixa já estavam criticando olha essa falta do Otero é o que é o futebol ele bate bate as faltas e a bola não entra entendeu esse que é o problema ele parece o Marcianinho Carioca na fisonomia a diferença olha essa daí olha essa daí dá um totózinho meu filho então essa que eu falei se é o Neymar dá uma lambrenta aí deixa eu terminar deixa eu terminar o raciocínio aqui o Daz já falei pô se a gente não falar junto ninguém entende nada do outro lado rapaz pelo amor de Deus é tem que comentar levanta o dedo e comenta pô que eu passo a bola esse lance aí que foi do Otero não é isso o Otero acabou acabou perdendo perdendo não ele chutou o jogador o jogador da defesa que foi esperto esse sim visualizou e foi lá e acabou tirando o Sérgio tu acha que tu acha que tá entrando até uma propaganda claro ninguém vai pagar nada pra nós o Sérgio tu acha que o João Paulo ele não tem fundamento não pelo contrário eu acho que poxa ele livrou tanto a cara do Santos né cara com grandes jogos grande defesa infelizmente aconteceu esses lances agora com ele aí mas a gente não tem que desmerecer o rapaz não pelo contrário ele deu a volta por cima tanto é que o time chegou na final do campeonato e ele fez grandes defesas e faz entendeu há momentos que o jogador também erra né como um ser humano todo mundo erra né mas eu acho que ele deu uma melhorada bastante eu acho que tá faltando até uma seleção pra ele é lógico que agora ele caiu um pouco né pelas coisas que aconteceram no futebol né dele falhar mas a falha faz parte né é um jogador tem 28 anos né se não me engano o problema o problema do goleiro é que quando ele falha ninguém perdoa o atacante tu foi atacante tu pede três gols faz um é um a zero esse que é o grande agora o azul tu vai me desculpar o azul é um excelente treinador até há pouco tempo ele era cantar diversos e prós aí começa a dar problema o cara já não é bom a coisa não a coisa não é assim eu acho que que a gente tem que ver o conjunto da obra não obviamente só uma coisa por exemplo o nosso amigo aí João Paulo ele tinha dificuldade pra sair já tá melhorando esse lance da chutão pra frente o goleiro não tem que jogar normalmente ele joga com os pés o goleiro vai pro gol quando ele não sabe nada do futebol tu não sabe nada vai pro gol não é verdade aí não é todo goleiro que tem uma técnica como o Everton como o tio Rogério Senni não é verdade por exemplo o Darcy Amarante ele foi goleiro ele como goleiro pra sair com os pés ele sai brincando porque ele também joga na linha então pra ele fazer isso daí é bom agora no cara que só joga no gol o cara que só joga no gol normalmente é difícil saber tocar e hoje no futebol acabou virando o futebol de salão o futebol de salão que acabou introduzindo isso no futebol toda hora atrasa atrasa pro goleiro na furiosa que não é todo goleiro que por exemplo o Cássio Bata-goleiro mas com os pés é ruim pra Dedé mas o que ele já fez pelo Corinthians o goleiro que ele é entendeu e esse menino João Paulo pra mim vai ficar no rol dos grandes goleiros só não ganhou título infelizmente não ganhou título a gente vai fazer o que não ganhar título é circunstancial mas que ele é o como o Gil só jogou um ano se jogar só um ano ele pretende sair fora do Santos Futebol Clube se aposentar ele vai ficar na história como um grande zagueiro quando for falar de zagueiro pô vai ter que lembrar como a gente lembra do Neto como a gente lembra do Márcio Gossini por quê? porque foi um grande zagueiro nesse ano que ele tá jogando no Santos ele marcou com certeza ele marcou com certeza o seu nome na história do Santos mesmo sem ganhar título não é só ganhando título que a gente acaba sendo considerado às vezes até fazendo o gol que é o caso do Sérgio muita gente esquece que o Sérgio em 78 foi fundamental foi imprescindível pra ganhar o título de 78 porque se não faz aquele gol mudava tudo né Sérgio? verdade verdade mas ainda bem que você sempre conversando você sempre lembrou e a gente fica contente quando as pessoas lembram porque como teve aqueles outros dois jogos o que o Santos perdeu e depois jogou pelo empate então as pessoas lembram muito desses jogos e esqueceram do primeiro jogo mas eu acho que é isso o importante é que a gente ficou na história do Santos num momento bom também e fiquei muito contente cara de poder ser campeão no Santos mas tem um reconhecimento teve reconhecimento nas gestões já te passo a palavra teve reconhecimento das diretorias depois de 78 foi jogar no Palmeiras porque um jogador do Santos que depois sai vai jogar no Palmeiras jogar num time que é rival acaba infelizmente acaba tendo um pouco de de rejeição em função disso mas eu acho que o jogador tem que ser julgado enquanto ele veste a camisa do time se ele fez história ali tem mais é que ficar sempre sendo celebrado e lembrado como um grande jogador ele acabou saindo deve ter tido algum probleminha pode falar a questão a questão é simples do goleiro Paulinho a questão quando se fala em fundamento não é só você sai jogando com os pés ou com a mão é ter a visão o ângulo e a visão do jogo porque você está ali atrás você está vendo tudo você está vendo tudo o que está acontecendo então o que acontece você pega uma bola e aí também é claro é entrosamento isso você tem que fazer nos coletivos o entrosamento eu pego a bola já sei onde você está foi o que o Everton fez pegou a bola jogou para o Ender que já estava lá quase foi o que aconteceu então é esse fundamento que se fala não é questão tirar o mérito do João Paulo pelo amor de Deus eu sempre falei aqui o João Paulo deveria receber a metade do salário dos outros atletas de 2023 eu ia pagar metade do salário para ele porque ele que salvou o senhor mesmo rebaixando de tomar muitas goleadas eu só fico pensando se tu fosse jogador profissional hoje junto com o João Paulo e alguém propusesse isso se tu ia dar metade tu não ia dar nenhum centavo então sério fala eu não sei se tu escutou eu não sei se tu escutou o que eu estava falando mas pelo pelo João Paulo né por ele ser um baita de um goleiro merece até agora ele não vai para a seleção sabe o porquê não sabe sair jogando com os pés o problema do futebol hoje brasileiro é esse já tem gente na mídia fazendo campanha para o João Paulo ser vendido e sair fora do santo é um absurdo é isso é verdade não são justos são ingratos entendeu são ingratos pode falar o Sérgio é como eu estava falando né ele fez muito pelo santo e está fazendo também né as pessoas tem que reconhecer porque é a fase né eu acho que não só como o goleiro como tem jogadores de ataque e defesa que passa um momento não tão bom né ele passou esse momento deu a volta por cima chegou agora numa final do campeonato a culpa não foi dele né do pênalti e eu tenho certeza que ele vai dar muita alegria para o santo ainda o santo sempre teve bons goleiros né e o azul discordo com vocês eu ia muitas vezes até mais cedo no campo para ver o azul né aquecendo os goleiros porque realmente ele tem um talento e tem uma qualidade muito boa na batida da bola né então é isso que eu queria falar com certeza eu também de vocês não tiro o S porque eu acho que o azul faz um belo trabalho quem pensa assim é o Guga e o Dásio aqui no Youtube o Valério Leal o santo jogou bem mas não foi o suficiente para fazer frente ao Palmeiras concordo o Guga o Guga e o Cedinho só de camarote o Guga será que é o Guga o seu travante é né é isso aí o Valério Leal no fim de tudo isso vai sair se vai sair a pizza vai lá meu amigo dinheiro desse cara aí do Dásio vai sair pizza nenhuma entendeu da minha da minha parte também o que eu gostaria de dar para ele foi esse Cedinho aí o Dásio tu tem que mudar essa história aí Dásio vai deixar o Paulinho falar assim meu o Guga veja bem ele fala isso porque no dia que nós fomos no Zabaquara ele fala vai lá e pega água para mim vai lá e pega água para mim dá o dinheiro aí eu não tenho eu também não tenho ele não falou nada de cartão é história ah vem não vem não ele falou vai lá e pega água para mim vai lá e pega água para mim me dá o dinheiro que eu vou com o maior prazer aí eu estou duro eu também estou então os dois e esse aí também não paga nada não lá no São Vicente eu pego para ele me pagar uma cervejinha eu não eu estou sem dinheiro falta três minutos quer ver como ele é mentiroso quer ver como ele é mentiroso presta minha atenção tu pagou alguma coisa para entrar no Jabaquara não tu não tinha que pagar ingresso tu não pagou tu não pagou por quê porque tu estava comigo então então tu economizou o teu dinheiro e me pagou mas eu te pedi isso é miserável eu te pedi para você me pôr pra dentro eu não pedi isso é miserável mas eu pedi para você pôr pra dentro não eu não pedi tu vai pagar mesmo para pagar de petroxa entendeu como é tu vai pagar para pagar de petroxa mas também não vou mais eu sei infelizmente está vendo como ele é um mentiroso é ele não sou eu Guga só boa noite que nós temos que terminar o programa falta dois minutos boa noite a todos aí toda a audiência do senhor de craques e obrigado a vocês por poder aprender um pouco mais com os senhores aqui essa noite buenas noches muchachos é dácio boa noite só boa noite boa noite boa noite e obrigado pela audiência e vê que ele que ele faz assim imitando aquele aquele alemão lá do do que como era o nome do alemão o Falabella o Falabella o Falabellinho eu estou falando eu estou falando ele quer imitar o Falabella não quero imitar ninguém sério até a próxima segunda-feira boa noite meu amigo boa noite Paulinho boa noite Puga boa noite Darcy boa noite a todos foi um prazer mais uma vez amanhã o Master do Santos vai estar em Itariri o jogo vai ser às 11 horas 11 horas no estádio municipal de Itariri um quilo de alimento não perecível traz um cacho traz um cacho de banana para o Darcy de graça ele pega aqui não é a terra da banana um abraço e fique comigo um abraço a todos é ele que quer um abraço a todos